Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais um vlogzinho aqui no canal respondendo as perguntinhas de vocês exatamente, se você caiu de paraquedas, se esse for o seu primeiro vídeo aqui no canal e você não sabe como essa série funciona, basicamente vocês fazem perguntas na seção de comentários e eu vou responder no vídeo seguinte dessa série, então hoje nós vamos responder as perguntas feitas no episódio anterior da nossa série de perguntas e respostas e se você quiser participar do próximo episódio aqui na seção de comentários vocês podem fazer quantas perguntas vocês quiserem a única regra é que seja uma por comentário para eu poder printar certinho, beleza? Minha sugestão é que você assista os episódios anteriores para se certificar de que você não está perguntando algo que já foi respondido porque eu acho que 60%, 70% das perguntas que vocês fazem eu já respondi nos episódios anteriores então eu acho que faz sentido a gente responder sempre coisas diferentes, certo? Antes de irmos para as perguntas, dois avisinhos muito breves Primeiro, esse vídeo está sendo feito em parceria com a Card Kingdom não conhece a Card Kingdom ainda? Está na descrição do vídeo, cardkindom.com você pode acessar pelo link que está na descrição porque aí você me ajuda muito, o pessoal da Card Kingdom vai ver que vocês chegaram até lá através do canal é muito importante para mim isso porque eles percebem que vocês estão conhecendo a loja através de mim, né? E cara, se você quiser comprar cartas na Card Kingdom, é o melhor lugar porque assim, tem todas as cartas possíveis do Magic mesmo que o preço esteja em dólar e o dólar esteja muito alto ainda vale a pena porque você encontra tudo num lugar só se você for comprar uma carta só, não vale a pena, né? Talvez cinco cartas não valha a pena ao menos que sejam cartas caras, sei lá mas se você for montar um deck, é o lugar perfeito porque você encontra tudo num lugar só paga um frete só e tem tudo tem literalmente todas as cartas lá então, talvez alguma Power Nine esteja em falta, sei lá mas você vai encontrar tudo o que você precisa, beleza? Então, só para me dar uma força link na descrição, clica aí, acessa, me ajuda muito, beleza? E o segundo aviso é para lembrar vocês que nós estamos ao vivo de segunda a sexta na Twitch, certo? Se você não conhece a Twitch ainda, cara você vai me agradecer muito depois de conhecer cola lá twitch.tv.motivmtg porque nós estamos ao vivo todas as tardes jogando Magic volta e meia rola um Runeterra por lá também a gente está sempre ouvindo uma musiquinha, trocando uma ideia é muito legal, você vai gostar bastante, beleza? Sem mais enrolações, vamos então para as perguntinhas de hoje A primeira pergunta é do Guilherme Augusto ele perguntou se eu já joguei RPG eu já joguei RPG, eu já fiz algumas sessões de D&D com alguns amigos há muito tempo atrás nós jogamos D&D, eu acho que foi quarta edição e 3.5 também, não sei, enfim a gente jogou, não foram muitas sessões eu confesso que eu sou completamente leigo em RPG é um bagulho que eu me interesso muito eu acho muito da hora, eu assisto mesas online eu acho muito, muito legal mesmo alguns amigos estão organizando uma mesa de Shadowrun e me convidaram para participar eu vou começar nas próximas semanas aí então provavelmente vou começar a me interar um pouco mais sobre o mundo de RPG mas eu acho um assunto muito da hora e espero poder jogar mais aí sempre, na verdade eu nunca joguei tanto por falta de oportunidade mesmo falta de tempo também mas enfim, agora chegou a hora de mudar isso quero curtir um pouco mais esse mundo do RPG aí o Altemiro Pereira perguntou André, o Elblonde mandou perguntar por que a arena nos causa irritação de vez em quando sendo que esse mesmo sentimento não ocorre no Magic físico primeiramente, para quem não entendeu o Elblonde é um inscrito que eu sempre respondo as perguntas aqui no canal porque ele sempre faz perguntas muito criativas então pelo jeito começou a virar meme já o fato de que ele está sempre por aqui vamos lá por que que o arena nos causa irritação, cara? olha só nós temos um elemento de aleatoriedade no Magic, certo? é muito difícil de você simular RNG em jogos é muito difícil de você simular aleatoriedade em jogos o computador tem muita dificuldade de fazer isso mas no arena, no Hearthstone e etc a aleatoriedade normalmente funciona apesar de que as vezes ela é um ponto negativo nos jogos o elemento aleatoriedade geralmente funciona mas eventualmente nós vamos zicar nós vamos flodar no caso do Magic vem terreno demais, vem terreno de menos a carta do combo nunca vem o oponente compra exatamente o que precisa você nunca encontra nada que você precisa isso acontece no Magic arena e no Magic físico o meu chute é que aconteça na mesma proporção então por que que a gente fica puto com arena e quando a gente está no Magic físico nós não ficamos chateados primeiro, nós ficamos chateados sim, tá? a diferença é que tem um oponente na nossa frente vendo a nossa reação então as vezes a gente acaba não ficando chateado em público mas quando a gente chega em casa depois do torneio a gente pensa putz, se não fosse aquele azar eu teria ganho o torneio se não fosse aquilo eu teria conseguido melhor sempre tem um C, né? no arena nós jogamos muito mais jogos no intervalo de tempo igual ao do físico por exemplo, então em 3 horas no físico a gente joga um número de partidas muito menor do que no arena então no arena a gente ganha mais a gente perde mais a gente zica mais a gente floda mais a gente dá top deck mas tudo é num número maior porque a gente joga muito mais no mesmo intervalo de tempo beleza? então isso vai fazer com que a gente se chateie mais também da mesma forma que em muitos casos a gente vai se divertir mais pra mim o Magic físico sempre vai ser mais divertido sempre não, sei lá eu acho mais divertido hoje não sei como é que vai ser o dia de manhã mas pra muita gente o arena é mais divertido certo? então tudo é elevado tudo acontece em uma proporção maior e uma outra coisa que acontece é que no Magic físico quem embaralha o seu deck é você certo? você coloca as cartas ali elas são suas você embaralha você entrega o proponente você vê ele cortando você vê a aleatoriedade acontecendo no arena não então você tem um elemento a mais para botar a culpa é aquela coisa se a culpa é sua você bota em quem você quiser não é mesmo? então você não que a zica seja a culpa sua obviamente não em alguns casos é porque tem pessoas que não sabem construir decks mas enfim as vezes a zica geralmente as vezes a zica acontece inerente a montagem do seu deck é uma coisa que vai acontecer e você vai colocar a culpa no arena porque é a coisa mais fácil de fazer eu faço isso as vezes se eu compro 8 terrenos seguidos você não coloca a culpa no Magic o Magic tem esse problema dos terrenos é um ponto negativo do Magic é um erro de design o terreno ganhar a mana todo turno ou ter um deck separado só para os terrenos seria uma coisa melhor mas não dá para implementar hoje então a gente tem que aprender a viver com isso no arena a gente coloca a culpa nele e segue a nossa vida certo? o Guilherme Villela perguntou qual você acha que é o principal fator que faz o Magic ser o card game mais relevante há tanto tempo? comecei a jogar Magic recentemente através do arena e percebi que a comunidade é muito grande e engajada o que você acha que faz o jogo ser um sucesso maior que os outros card games? ok esse é um ponto polêmico aqui certo? a frase que eu vou dizer agora mas o principal motivo para o Magic ser maior que os outros card games é que ele é melhor que os outros card games ok? isso é muito polêmico e subjetivo porque o conceito de melhor ou pior varia muito para mim o Magic é o melhor talvez para você seja o Legends of Unterra talvez para você seja o Ikioh Pokémon Battle Sins Hearthstone tem vários outros card games e no final das contas não há uma prova que o card game precisa responder para dizer se ele é o melhor ou não isso é completamente subjetivo o que eu quero dizer é o Magic foi o primeiro card game lançado em 93 isso foi há 27 anos atrás para um card game se manter relevante por 27 anos ele tem que ser muito bom muito bom mesmo ele precisa se reinventar apesar de eventualmente a gente criticar algumas ações que a Wizards of the Coast toma em relação ao Magic eu mesmo critico diversas atitudes que eles tomaram em relação ao Arena e diversas atitudes que eles não tomaram o principal do Arena são coisas que eles não fizeram e não coisas que eles fizeram porque o que eles fazem geralmente é bom o problema é que eles não fazem coisas que deveriam fazer apesar disso tudo a Wizards acerta muito com o Magic se manter relevante por 27 anos em um mundo que hoje é digital basicamente manter um jogo analógico no topo dos melhores jogos analógicos do mundo é muito difícil muito difícil mesmo então a Wizards está de parabéns eles sempre tomaram eventualmente cometem alguns erros mas normalmente as decisões que eles tomam são geniais e o jogo continua vivo por culpa do jogo ser muito bom do público gostar muito e da Wizards tomar boas decisões e eu acho que é mais ou menos isso eu acho que é por isso que o Magic está aí há tanto tempo o jogo é muito bom a Wizards sabe tocar o jogo muito bem e o público do Magic se apaixona demais e é claro eu poderia explicar porque o jogo é bom mas daí isso levaria uma série de 10 horas 10 episódios cada um com uma hora então basicamente tudo no Magic funciona a lore é incrível apesar de eventualmente ter alguns probleminhas a arte do jogo é linda a jogabilidade é incrível as cartas são ótimas o senso de colecionismo no jogo é ótimo o mercado do jogo funciona tudo é muito bacana tudo isso tem os seus problemas mas tudo no geral funciona muito bem o Lucas Dutra perguntou essa é polêmica então entendo se não responder o que acha do nosso presidente e a situação atual política do país os dois são uma merda próxima pergunta Ramon Santos fala aí André, beleza? gostaria de saber se você sente vontade de narrar alguns campeonatos vi você narrando e comentando o Mundial onde o PV foi campeão e achei bem legal sucesso aí pra você e sua família muito obrigado Ramon sucesso pra você e pra sua família tudo de bom aí cara, narrar o campeonato mundial do PV foi muito legal foi uma experiência muito, muito bacana mesmo e eu adoraria narrar novos campeonatos é uma coisa que eu sinto que eu tenho muito a aprender ainda mas eu sinto que eu tenho ideia do que eu estou fazendo tenho noção do que eu estou fazendo então eu curto bastante esse mundo de narrações e eu pretendo narrar mas sim depende de me convidarem basicamente empresas, torneios campeonatos, etc me convidarem é claro que hoje em dia com o lance da Covid-19 é um pouquinho mais complicado bem mais complicado na verdade porque está tudo acontecendo de forma digital e remota mas acredito que quando isso tudo passar eu adoraria poder viajar para outros lugares e fazer a cobertura de torneios é uma coisa que eu curto muito já fiz algumas vezes e pretendo fazer mais o oitavo anão perguntou André, você tem vontade de fazer mais coisas além de YouTube e Twitch tipo podcast artigos, blogs ou algo do tipo? cara, eu tenho muita vontade muita vontade mesmo podcast é uma coisa que eu adoraria fazer curto demais a mídia podcast queria muito poder fazer queria muito ter um site escrever artigos semanais sobre assuntos variados eu escrevo um artigo ou outro no LinkedIn meu LinkedIn vai estar na descrição do vídeo para quem quiser seguir lá eu posto artigos sobre produção de conteúdo e etc eu acho que eles são bacanas eu pelo menos prefiro achar que sim o feedback é bom e eu curto muito só que eu não tenho tempo essa é a realidade infelizmente eu não tenho tempo de produzir mais conteúdo do que eu já produzo pelo menos não hoje porque eu já faço vídeo no YouTube todos os dias pelo menos um vídeo por dia todos os dias às vezes tem dois às vezes tem três então tipo é muito conteúdo publicar vídeo no YouTube todos os dias pelo menos para mim eu não tenho uma equipe com cinco editores e roteirista e thumb maker etc não eu basicamente faço tudo sozinho eu tenho um editor que é o Dudu meu irmão aí que edita os vídeos do canal alguns dos vídeos eu tenho um thumb maker que eu contrato para fazer uma thumb ou outra a thumb desse vídeo foi feita por ele por exemplo mas normalmente sou eu que faço todas as thumbs sou eu que edito os gameplays de arena por exemplo eu gravo tudo não tenho outros apresentadores não tenho uma equipe sou eu é um exército de um homem só com um amigo ou outro além disso tem live stream na Twitch todos os dias eu faço pelo menos três ou quatro horas de live todos os dias ultimamente eu tenho feito seis horas sete horas de live estou fazendo lives especiais de doze horas vinte e quatro horas já fiz também então é muito conteúdo é um volume de conteúdo muito grande alimentar Instagram Twitter Facebook tudo isso é uma coisa que me custa muito tempo além da parte administrativa do canal responder e-mail fechar contrato parceria tudo isso demanda muito tempo então eu acabo não conseguindo fazer mais do que eu já faço então eu acabo tendo que filtrar e escolher o que me diverte mais e o que é mais rentável para manter o canal vivo é claro o Marcelo Guaxinim perguntou a menos que surja uma vacina milagrosa que consiga ser reproduzida em todo o planeta de maneira muito rápida estamos rumando para um mundo que vai ficar um bom tempo evitando aglomerações você acha que essa longa pausa pode vir a diminuir o interesse dos jogadores no card game? será que só o Arena vai manter o interesse da Wizards com o jogo? o que você faria se fosse CEO da Wizards? o Chess está se coçando lá atrás tomando banho também cara essa é uma pergunta muito difícil o interesse dos jogadores tende a diminuir? tende eu acho que quando você perde contato com algo com o passar do tempo você tende a esquecer um pouco isso sejam pessoas sejam experiências sejam jogos é normal claro que muitas pessoas vão sentir saudade também talvez até seja um pouco bom no sentido de gerar um pouco de saudade nas pessoas mas eu acho que realisticamente falando claro a Covid-19 é uma coisa horrível que está acontecendo e a última coisa que eu vou pensar nesse momento é nas pessoas jogando médica eu estou muito mais preocupado com a saúde das pessoas do que de fato que elas joguem o jogo se eu pudesse escolher entre as pessoas jogarem o jogo ou terem saúde eu escolheria elas terem saúde obviamente eu acredito que a Wizards esteja no mesmo pensamento inclusive por isso eles estão tomando várias precauções e adiaram o pré-release e fizeram com que o pré-release pela primeira vez até onde eu sei pudesse ser feito em casa remoto e tal o Arena tem várias iniciativas do gênero e tal enfim o que eu faria se eu fosse CEO da Wizards? primeiro eu tentaria me certificar de que as lojas não fossem tão afetadas as lojas serão afetadas isso é inevitável mas eu tentaria fazer com que as lojas conseguissem sobreviver com isso então o próprio Marcos Ruswater já fez eu já dei uma entrevista lá pro Tolerian Community College em que ele deu alguns exemplos de coisas que eles estão fazendo mas por exemplo o FNM em casa do Arena em que você pode entrar em contato com a loja e marcar a loja nas redes sociais para ganhar o código isso é uma atitude bacana produtos especiais para a loja que não sejam vendidos em Amazon em Walmart e Target etc que sejam vendidos só nas lojas se eles derem produtos para as lojas a própria Wizards já falou que vai fazer isso também vão dar algumas cartas e produtos especiais para as lojas venderem isso é o tipo de coisa que eu faria e a Wizards tem feito eu acho que é realmente dar um suporte no que eles puderem fazer eu não estou dizendo para a Wizards dar dinheiro para as lojas isso não acontece mas estou dizendo para a Wizards tentar apoiar as lojas porque elas são o alicerce disso tudo a loja que vai reunir as pessoas que gostam de diferentes formatos que vão se encontrar quando isso tudo passar então as lojas precisam sobreviver beleza? é claro que esse é o momento de fazer o Arena disparar porque tem muita gente em casa jogando então você tem que consertar os diversos bugs que tem o Arena porque senão ele vai ficar para trás mas você não pode abrir mão da qualidade das lojas e manter elas vivas eu acho que esse é o principal talvez eu tenha me atravessado um pouco aí na resposta mas acho que deu para entender o que eu faria o Guilherme Borges perguntou Olá André como você faz para praticar o francês ou o inglês no dia a dia? pois é um pouco difícil manter o nível de um idioma quando não moramos no país que fala a língua cara para ser honesto eu não pratico tanto quanto eu deveria o meu inglês eu até pratico bastante porque eu assisto muito conteúdo em inglês muito conteúdo mesmo é música filme livro quadrinho eu leio muito artigo em inglês também sempre que eu posso eu tento fazer um curso em inglês um EAD um bagulho assim que me ajuda eu acho que o principal é isso eu treino muito em inglês assistindo vídeo no YouTube e consumindo conteúdo em inglês o francês eu basicamente pratico nas minhas aulas de francês eu assisto um canal no YouTube ou outro de francês uma coisa que eu tento fazer no meu dia a dia que me ajuda e que talvez ajude possa ajudar vocês também é narrar o seu porque por exemplo eu moro sozinho então se eu falar sozinho ninguém além do Chester vai me julgar então sempre que eu posso eu tento narrar pra mim mesmo falando em voz alta mesmo as coisas que eu tô fazendo eu tento fazer isso as vezes então por exemplo eu vou preparar meu almoço eu vou lá e falo em inglês ou em francês pra mim mesmo que eu vou fazer meu almoço o que eu vou preparar de almoço eu vou fazer isso com aquilo com aquilo outro e tento agora eu vou até o meu quarto agora eu vou tomar banho eu vou narrando meu dia no idioma que eu quero aprender pra tentar a minha pronúncia vai melhorando e aí por exemplo eu vou colocar o meu celular na pia como é que é pia em francês não sei eu vou lá e procuro e eu sei uma palavra nova sabe então é uma coisa que me ajuda meio maluquice talvez aí mas pelo menos pra mim funciona o Enzo Varane disse a Burning Man é a melhor plataforma de compras fechei meu deck de commander lá e como eu só peguei cartas da curadoria foi só um frete melhor plataforma na minha opinião olha aí é o momento jabá ficou um jabá adicional da Burning Man aí e o Dudu vai colocar vários logotipos da Burning Man piscando e músicas e coisas do gênero a Burning Man é show de bola link na descrição é nóis e bom pessoal essas foram as perguntinhas de hoje então eu espero que vocês tenham gostado certo se vocês gostaram deixem um like se inscrevam no canal o Chester saiu pra comer eu acho que eu vou ter que acompanhar ele fazer um lanche também então não se esqueçam de se inscrever antes de vocês saírem cara a inscrição é muito importante mesmo tá cerca de 30% das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritas então vamos resolver esse problema aí clica pra se inscrever aqui embaixo se você acompanha o nosso conteúdo se esse é o seu primeiro vídeo e você assistiu até aqui eu vou assumir que você curtiu né então se inscreve aí é muito importante pra gente belezinha acho que é isso pessoal muito obrigado um grande abraço e falou e falou